Muito bom dia, paz do Senhor! Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso devocional Vida Abundante neste domingo, dia 22. O tema de hoje é o que temos ouvido? O que você tem ouvido ultimamente? O que tem entrado no seu coração? Você tem ouvido com sabedoria o que você tem ouvido? O que você tem ouvido está fazendo você romper em fé? Em meio a um mundo cheio de vozes, informações, pessoas próximas a nós, redes sociais, tantas coisas, a Bíblia nos oferece orientação valiosa para que o nosso ouvido não vire um local de descarte, de lixo das pessoas. A Bíblia nos ensina sobre o que devemos ouvir e como devemos reagir. Através de ensinamentos, podemos aprender a discernir a voz de Deus em meio ao barulho, não confundi-la com a voz dos inimigos, filtrar as influências negativas e a responder com sabedoria e fé. Exemplo, você precisa discernir a voz de Deus. João 10, 27 diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus nos assegura que, como seus seguidores, somos capazes de reconhecer sua voz. E isso é muito importante, embora requeira intimidade com ele através da oração, leitura da Bíblia, etc. Mas isso nos, já nos coloca de frente com a pessoa certa. Então, não vou ficar ouvindo o vizinho, que de repente não tem nada para me ensinar, mas só me atrapalha. A Bíblia também nos fala em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, assim, Examinai tudo, retende o bom. Não devemos aceitar tudo, o que ouvimos sem questionar. Devemos examinar as informações, ideias, a luz da Bíblia, a palavra de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, retendo apenas aquilo que é bom, verdadeiro e edificante. Então, se por um lado eu preciso discernir a voz de Deus, por outro eu preciso responder com fé, com sabedoria. Tiago 1, 19 diz assim, Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia nos encoraja a sermos bons ouvintes, ouvir a coisa certa, ponderar antes de falar e evitar reações impulsivas baseadas na raiva. Como é que você tem respondido a voz que você tem ouvido? A voz do seu marido, a voz do seu colega de trabalho, a voz do seu pastor, a voz do seu cônjuge. A resposta branda alivia o furor ou desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Nossas palavras têm poder. Devemos escolher responder com gentileza e amor, mesmo em situações difíceis e desafiadoras. Buscando a paz e a reconciliação. Então, o que acontece? Que a gente possa, no nosso dia a dia, ouvir essa voz que vem de Deus. Que é a voz do Pai. E que essa sabedoria, essa voz do céu, nos ajude a filtrar as influências do mundo. Esse mundo esquisito, atrapalhado. Que nossas respostas sejam sempre guiadas pelo Espírito Santo, que reflita a fé que temos. E a esperança e o amor que encontramos em Cristo. Que possamos ser instrumento de paz e bênçãos em um mundo que precisa desesperadamente ouvir a verdade de Deus. E não aquilo que o mundo tem falado. Ó Deus, nos ensina a ouvir certo e a pessoa certa. Para que possamos responder certo e da forma correta. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.